Fui roubado e levaram todas as minhas criptomoedas. É isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, vou falar quais as criptomoedas que eu tinha, qual o valor que elas estavam cotadas e também como, provavelmente, eles roubaram minhas criptomoedas, invadiram a minha carteira e roubaram. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson. E se tem alguém azarado ou alguém que é mestre em perder dinheiro, esse sou eu, Dani Edson. Eu já contei várias histórias de perdas minhas aqui e eu venho contar mais uma perda, gente. Perdi todas as criptomoedas que eu tinha no meu portfólio. Como que foi a história? Bom, eu guardava minhas criptomoedas numa carteira Exodus, que eu ensinei até aqui no canal, tem um tutorial ensinando a usar essa carteira. Não é falha da carteira, é falha minha. Eu cometi várias falhas, várias vaciladas minhas que levaram a essa perda considerável. Então, o que acontece? Eu guardava minhas criptomoedas na carteira Exodus. A carteira Exodus, quando a gente instala ela e cria uma carteira nova, ela gera 12 palavras, 12 palavras secretas, que são palavras que a gente tem que guardar, bem guardado, porque com essas palavras a pessoa tem acesso à nossa carteira. Falei isso no tutorial. E depois você cria uma senha também, que é para você acessar a sua carteira. Então, você guarda essas palavras, de preferência fora do computador, coisa que eu não fiz. Eu peguei essas 12 palavras, coloquei no arquivo texto. Aí, para não ficar facilmente acessível no meu computador, eu zipei, compactei no arquivo zip, um arquivo compactado com senha. Coloquei uma senha e deixei no meu computador. E deixei tudo no meu computador. A carteira fica no meu computador, tudo online. Outra coisa que os especialistas recomendam não fazer. Recomendo que você tire do seu computador, deixe numa carteira fora, num HD externo, desligado do computador, offline. Ou usa aquelas carteiras, não sei como é que chama aquilo lá. As carteiras que ficam fora do computador também, Trezor, sei lá eu, tem um monte aí, né? Eu nunca fiz nada disso, tá? Eu deixava no meu computador, meu computador online, tudo disponível aqui no meu HD. E, recentemente, eu baixei um programa de um site duvidoso. Estava procurando um programa lá, de repente eu baixei, meio com dúvida. Mas eu falei, ah, vou rodar isso aqui, que seria um arquivo de instalação de um programa que eu queria instalar no meu computador. E, a hora que eu executei a instalação, não aconteceu nada. Falei, pum, cavalo de troia. Aí, o estrago estava feito. Eu acho que foi nesse momento que tomaram conta da minha máquina, invadiram minha máquina por meio desse programa. Então, olha quanta vacilada, ó. Deixei tudo online em minha carteira, deixei o próprio arquivo de acesso, embora estivesse encriptado, né? No arquivo zipado, encriptava as palavras-chave para acessar minha carteira. Os caras, depois que invadiram o meu computador, eles, pelo jeito, conseguiram quebrar-se a criptografia do meu arquivo zipado e extraíram o arquivo texto com as palavras-chave, porque estava extraído no meu computador. E eu, a hora que eu olhei, falei, será que eu deixei esse arquivo aqui, sendo que tinha o arquivo zipado com senha, e, ao mesmo tempo, o arquivo texto estava no mesmo diretório, na mesma pasta do meu computador? Não. Não, não fiz isso. Primeiro, eu pensei que eu tinha feito, né? Mas eu não fiz. Os caras que extraíram esse arquivo com as palavras secretas para acessar minha carteira. É isso que eu acredito que aconteceu, tá? E com essas 12 palavras secretas na ordem certa, estava tudo ali bonitinho para eles, né? Eles tiveram acesso à minha carteira e transferiam no dia 14 de julho desse ano. E, olha, só agora que eu fui descobrir, sexta-feira passada. Por quê? Porque eu não olho. Eu deixo lá, está guardado lá minhas criptomoedas, tal. E o que eu queria ter, pelo menos, um bitcoin guardadinho, né? Eu tinha um bitcoin e mais algumas outras. Então, foi meio feio, né? A perda foi meio grande. Eu vou falar também como eu me sinto sobre isso, tá? Porque eu já perdi tanto, né? Que eu estou aprendendo, me acostumando já com essas perdas aí, né? Mas vamos lá. Os caras acessaram, e eu vou mostrar agora para vocês quais as criptomoedas que eu perdi. Dá uma olhada aqui na tela. Então, está aí, ó. Eu tinha um bitcoin, vírgula 00931, né? Essa é a cotação que você está vendo em dólar. Eu gosto de ver em dólar, né? Mas depois, no fim, eu coloquei o total em reais ali. Então, estava... Dia 15, estava 26.900 dólares. Dava 27 mil e pouco dólares o bitcoin. Ethereum, eu tinha 2,27 ethereums também. O Ethereum valendo 1.553 dólares cada um. Então, dava 3.535 dólares. Eu tinha 17 BNBs, estava cotada a 209 dólares cada uma. Então, dava 3.500 também. Praticamente o mesmo valor do Ethereum. Eu tinha 1,8 Litecoin. Não valia tanto assim. 61 dólares cada uma. Total de 114. Tinha o Bitcoin Cash. Um Bitcoin Cash, 0,26. Dava 213 dólares, né? E TETA, eu tinha muita TETA token, mas ela desvalorizou muito também, né? Estava acreditando muito na TETA token. Eu tinha 772, né? A cotação de 60 centavos deu 463 dólares. Neo, eu tinha 10. A 6,88. Dá 68,80. E Dash, eu tinha 2 também. Tá 25 dólares, deu 51. Então, o total roubado na minha carteira, tudo que transferiram e roubaram, 35.163 dólares. 100 reais na cotação do dólar para real, o SDT, né? Na Binance, estava 5,13. 1 dólar, 5,13 reais. Deu 180.389 reais que roubaram em criptomoedas. Todas essas transações, eu tenho a hash, né? Que são o ID da transação. Eu vou colocar na descrição, se alguém quiser olhar, se alguém entende. Eu não entendo nada, essa parte técnica de criptomoeda, né? Mas se alguém quiser olhar, ver para onde foi, conseguir rastrear alguma coisa, quiser tentar ver, né? Só que já faz dias, né? Porque eu não olho, não sei nem o que deu em mim de olhar. Falei, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha carteira. E quando eu fui olhar, estava zerado, né? Praticamente zerado. Tem umas coisinhas lá, umas quirelinhas lá que largaram, que não valeu nem a pena para eles roubar, né? Mas o grosso que eles roubaram foi tudo isso aí. Agora, como eu me sinto que eu penso disso, né? Bom, meu irmão perguntou para mim, né? Que eu falei para ele. Ele falou, e aí, você está muito triste, né? Eu falei, olha, o que é que eu não estou não, viu? Eu sempre falo aqui no canal, para você só investir em criptomoedas, uma quantia de dinheiro que você pode perder. Mas quando eu falava pode perder, eu não me referia a perder assim, sendo roubado, né? Como roubaram a minha carteira, né? É claro, eu falava perder porque a criptomoeda pode se desvalorizar e virar nada. Então, era nesse sentido, não era no sentido de ser roubado como eu fui. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma perda também, né? E eu sempre falei isso. Então, eu coloquei em criptomoedas um dinheiro que eu podia me dar o luxo de perder. E, de fato, acabei perdendo, né? E eu já perdi tanto, gente. Olha, com esse Bitcoin aqui, são três Bitcoins que eu perdi, né? Eu perdi um Bitcoin para Atlas Quanto, um Bitcoin para o grupo Bitcoin Banco, né? Aquela negocia em coins e tem BTC que fazia aquela arbitragem mágica lá, né? Perdi um Bitcoin lá e agora eu perdi mais um Bitcoin roubado que estava na minha carteira. Esse eu não coloquei em nenhum esquema, duvidoso, nada. Eu estava tentando guardar na minha carteira, mas eu não fui cuidadoso o suficiente, né? Então, a gente aprende várias lições, né? Que é não deixar de uma maneira que fique fácil para as pessoas acessarem. Tomar muito cuidado com o arquivo que você baixa na internet. Isso é coisa básica, né? Eu falhei miseravelmente, vacilei muito, né? Mas é claro que isso não justifica roubarem, né? Quem roubou é ladrão e faça bom proveito quem roubou, mas a justiça divina vai acabar cobrando, né? A pessoa que vive roubando os outros assim, ela não vai se dar bem na vida, né? A justiça divina, ela não falha. Então, assim, e como eu me sinto? Ah, perder, fazer o quê? Eu já perdi tanto, né? Mais um pouco que eu perco. Eu falei para o meu irmão que eu estou sendo treinado a perder, né? Porque eu já perdi tanto que, com o passar do tempo, eu não vou ligando muito mais, né? É bom a gente não se apegar demais aos bens materiais. Até porque eu sempre falo aqui, né? Que o mais importante é Deus na nossa vida, é ter saúde. Deus cuida da gente, né? E a maior parte do meu investimento não estava em criptomoeda, né? Está em ações e também em alguns imóveis, né? Então, isso aí que eu tinha em criptomoedas era um valor que eu podia perder e realmente eu perdi. Ah, fico triste, mas não estou ligando muito, não, tá? Porque a gente tem que estar preparado para isso. E eu falei para o meu irmão que tem que estar preparado para perder tudo. Nós temos que estar preparados, não se apegar demais, não ficar sofrendo demais com perdas materiais, porque o importante é que Deus nos dá saúde, vida. A gente vai lá, trabalha, consegue ganhar mais e isso é o que importa, né? Então, a gente não deve dar muito valor. E eu, perdendo muito dinheiro em muitas coisas que eu fiz de errado, eu tenho aprendido a não dar valor demais ao dinheiro e aos bens materiais. Então, perdi fazer o quê? Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? As hashes das criptomoedas que foram roubadas, essas que eu mostrei para vocês aí. Se alguém quiser dar uma olhada, se alguém tiver alguma ideia para me falar, se há alguma... Eu sei que recuperar não dá, né? Não dá para recuperar. Mas, enfim, eu vi uma pessoa aí que trabalha com recuperação, com essas coisas, né? Falou que tem equipe, advogado, técnico, não sei o quê, só que aí o cara já quis me cobrar uma consulta com advogado de 470 reais. Aí eu já falei, não, não vou enfiar mais 470 reais, depois não sei mais quanto para entrar com processo, para depois, no fim, não conseguir recuperar nada, né? Então, eu não gosto de colocar dinheiro bom em dinheiro ruim. Tanto que eu não entrei com processo contra a Atlas, quanto não entrei com processo contra a Bitcoin Banco. E agora também não vou entrar também, perdeu fazer o quê? Eu não quero botar mais dinheiro para uma coisa que eu acredito que não vou recuperar mais, né? Mas, é isso, está aí na descrição, fala o que você pensa, vou ler os comentários aqui todos, tá? Obrigado pela atenção, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.